Estou aqui com o Sérgio que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Sérgio? Fala pra mim. Olha, minha bronca é o seguinte. Existem hoje tecnologias, tecnologias sociais desenvolvidas com o intuito de trazer soluções para as questões humanas, questões que nós estamos vivendo hoje relacionadas a todas as áreas, a agricultura, a questão econômica, a educação, a saúde e a própria tecnologia. Nós vivemos dentro de um modelo hoje que é predatório, que está caminhando por uma direção de um colapso. Isso já é perceptível, as pessoas, pelo mal-estar em lugares onde se concentra, há uma concentração muito grande urbana, a questão da violência, a questão das drogas, a questão de uma série de indicadores que há uma regressão na qualidade de vida. Existem soluções para todos esses problemas. Existem. O que está acontecendo é que essas soluções não estão tangíveis, não estão visíveis. Mas nós temos hoje um movimento ligado à economia solidária, que procura construir outras relações de trabalho, produção e consumo. Existe um movimento chamado Comércio Justo, que apoia empreendimentos, onde exista nas relações de produção e de comercialização mais justiça, mais que se preserve, se valorize a produção e valorize também a qualidade do produto que é produzido. Você citou até o caso de um produto orgânico, que o produtor recebe uma miséria muitas vezes. O produto orgânico hoje, os supermercanos que entraram nessa onda de orgânicos, que é uma tendência, porque os produtos que nós consumimos são produtos que estão, além de agredir o ambiente, de contaminar o solo, eles provocam doenças, porque são produtos que são venenos que nós ingerimos, e que vão se acumulando no nosso organismo e que a gente não consegue expelir. O organismo expelir materiais biológicos, ele está preparado para expelir materiais biológicos, não materiais químicos, nem materiais físicos, que tem nos vendas que são colocados nos agrotóxicos. Mas a questão que você diz é que o plantador recebe uma miséria... E hoje o que acontece, como há uma demanda por produtos orgânicos, os supermercados entraram dentro desse nicho, e eles pagam um preço irrisório para o produtor, que mal dá para ele continuar produzindo, e vendem esse preço cinco, seis vezes mais caro do que o preço que eles pagam. Então, por exemplo, dentro, como eu estava falando, de soluções... Aliás, a minha proposta é que eu não tenho bronca, eu tenho a vontade de mostrar que existem outras propostas. Outros caminhos, outras histórias. Outros caminhos, e não se bater com o que está aí, porque o velho acaba se tornando obsoleto. Então a gente tem que procurar partir para processos mais criativos e inovadores. Então, assim, hoje existe a articulação de pessoas, de organizações, que fazem uma mediação entre o produtor e o consumidor, pagando para o produtor um preço acima do que normalmente ele vende para as grandes empresas, e vendendo para o consumidor um preço abaixo do que ele pagaria no supermercado. Então, esse é um exemplo de uma forma de articulação de um movimento existente em São Paulo, que trabalha nessa direção, e que procura estabelecer relações mais equilibradas e justas no comércio, nas relações humanas. Então, esse é um dos exemplos de iniciativas que vão nessa direção. Hoje a gente tem um trabalho muito forte acontecendo em comunidades, na periferia, no sentido de capacitar as pessoas para empreendimentos populares, que é o conceito de desenvolvimento local. Então, assim, existem iniciativas no sentido de formar cooperativas, formar uma consciência mais colaborativa, e que também vai na direção de suprir o desemprego. A questão das empresas hoje com processos de automação, cada vez há menos empregos e tudo mais. Então, mais ou menos essa é a dica, menos do que broca, que eu gostaria de dar. Vocês procurarem, saberem que existem possibilidades, existem perspectivas e soluções, e que dependem muito da gente buscar esses caminhos e ter que o desejo de transformação seja mais forte do que as forças contrárias a isso. Porque você atestou que as forças contrárias muitas vezes emocionalmente aprisionam o indivíduo, levam-o à depressão. O que está acontecendo hoje é que você tem os sujeitos, as pessoas, vivendo dentro de um ambiente competitivo, que te levam ao isolamento, ao distanciamento das relações. Você procura conquistar o seu espaço, e isso aumenta a pressão, você vê pessoas trabalhando em grandes empresas, em ambientes sistemais de competitivos, que fazem com que as pessoas começam a se fechar, se defender, cada vez mais, se isolar, se sentindo, na verdade, oprimida, porque o mundo começa a se tornar bastante hostil, as pressões são muito grandes, e que isso também leva a um colapso emocional. Então, você vê uma série de pessoas tomando remédios depressivos, não só, de todos os níveis, executivos, antidepressivos e tudo mais. Ou seja, está havendo um processo de perda do equilíbrio natural, e a alta incidência de distúrbios psíquicos, emocionais e tudo mais. Então, quer dizer, a gente precisa resistir a esse padrão, a esse modelo. E construir um novo modelo. E construir, nesse sentido que é interessante perceber, observar que existem grandes movimentos que vão em outra direção. Muito está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também com muita força emergindo. Por exemplo, existem hoje 23 mil empreendedores de economia solidária cadastrados. Existe um portal onde você tem acesso, localiza esses empreendimentos. Existe hoje, no momento, hoje é a criação de iniciativas de conseguir formar redes de consumidores, conseguir fazer com que isso chegue ao consumidor. São vias que fogem um pouco daquilo que a gente recebe através da grande imprensa, da televisão e tudo mais. A gente tem que sair um pouco, se afastar um pouco da telinha e começar a ver que existem outras alternativas. E que é uma tendência necessária, porque dentro desse modelo que nós estamos vivendo hoje, o planeta não suporta. Nós entraremos num colapso, a questão das mudanças climáticas já indicam isso. Mas não é só isso, a questão da concentração de renda, das grandes corporações que detêm, praticamente três ou quatro corporações detêm as marcas de todos os produtos que nós compramos hoje no supermercado. Então, isso é muito perigoso. Isso vai contra processos de... da própria democracia, da socialização, da riqueza e tudo mais. e a gente precisa mudar isso. Tá certo. Vamos com cuidado com relação à globalização, então. Essa é a dica, né? Sim. Vamos com cuidado. A globalização, na verdade, o que está se vendendo hoje, que é um grande benefício, mas o que está acontecendo é uma globalização do mercado, que provoca a incorporação de empresas, a existência de poucas corporações dominando todo o mercado. E o que a gente precisa é uma globalização do humano. Que leve mais à felicidade. Que leve mais no sentido do bem-estar, da felicidade. Não tanto ao PIB, mas ao... Ao FIB. FIB. É a felicidade interna bruta. Que o PIB é o nosso indicador de riqueza, ele mede apenas a riqueza das empresas, não mede a riqueza dos povos, a riqueza do humano. Essa dica é essa, Branca. Obrigado. Um abraço.